No Curitiba, os vereadores aprovaram a prorrogação pela terceira vez do prazo para o pagamento de multas aplicadas durante a pandemia da Covid-19. Direto da redação, Eric Mota com as informações. Eric, é você. É, Evandro. A Bia falou agora em economizar 50 reais. Não é bem uma economia, mas é adiar uma conta mais pra frente. Acontece que as pessoas que foram multadas por terem descumprido as regras sanitárias impostas durante a pandemia da Covid-19 podem ter mais seis meses para ter que pagar essas dívidas, que variam de 150 reais a 150 mil reais. Na primeira votação agora, feita na manhã desta segunda-feira, a Câmara de Vereadores aprovou essa prorrogação e amanhã acontece a segunda votação, portanto, deve ser provavelmente a confirmação e deve-se adiar esse pagamento para dezembro. Vale lembrar que a Prefeitura de Curitiba afirma que espera arrecadar cerca de 25 milhões de reais com o pagamento dessas multas por infração sanitária. Aliás, se é que elas serão pagas em dezembro, que aí não sabemos se terá um novo adiamento. Aí fica aquela pergunta para quem está nos acompanhando e especialmente pela internet. O que acha dessas multas que foram aplicadas aí no comércio e que sempre é prorrogada? Elas deveriam ou não ser aplicadas? Fica aí para os nossos internautas responderem no nosso chat lá no YouTube. Evandro, Manu, volto para vocês. Eric, queria aproveitar que você está com a gente aqui. Tem série nova no portal Rick Mais.